Gente, eu falo agora que dois homens foram mortos num confronto com a Polícia Civil de Minas Gerais e do Rio de Janeiro num sítio que fica na zona rural entre Eloy Mendes e Paraguaçu, no sul de Minas. Isso foi no sábado. Os irmãos Ricardo Alexandre Maia Santos, de 21 anos, e Gustavo Ramos dos Santos, de 24, foram baleados e não sobreviveram. Um policial mineiro acabou ferido. A informação é que eles abriram fogo contra os policiais que reagiram. A dupla era procurada por envolvimento em uma chacina que aconteceu em Resende, interior do Rio de Janeiro. O crime foi na semana passada. O dono de um sítio, os dois filhos dele e um funcionário da propriedade foram assassinados com tiros na cabeça. Entre as vítimas está uma criança de 8 anos. A suspeita da polícia é que três homens estiveram no local para roubar cerca de 60 mil reais que a vítima receberia pela venda de gado. Um terceiro envolvido foi preso no dia em que os corpos foram encontrados. Vamos ver os detalhes na reportagem. Balança aí. O confronto foi na zona rural entre os municípios de Paraguaçu e Eloy Mendes, no sul de Minas. Os dois suspeitos eram irmãos e trocaram tiros com policiais civis de Minas Gerais e de Resende, cidade do interior do Rio de Janeiro. As informações oficiais são de que um policial mineiro ficou ferido e os dois procurados acabaram mortos. Ricardo Alexandre Maia Santos, de 21 anos, e Gustavo Ramos dos Santos, de 24, teriam reagido à abordagem. A polícia descobriu que os dois estavam escondidos em um sítio. Os policiais então cercaram o local e iniciaram a negociação para que eles se entregassem. A dupla se recusou a sair da casa e ainda fez vários disparos na direção dos policiais, que reagiram. Foi nessa troca de tiros que o policial acabou sendo atingido na perna. Ele precisou ser levado ao hospital Alzira Velano, em Alfenas. A assessoria de comunicação informou que ele recebeu alta. Já os dois suspeitos morreram no local. Três armas foram apreendidas. Diante dos fatos, a Polícia Civil de Minas Gerais instaurou o respectivo procedimento de polícia judiciária, realizou as dirigências no local, a perícia do local, apreendeu as armas de fogo, tanto dos policiais civis envolvidos no ato, no fato, bem como três armas que foram localizadas com os criminosos, sendo três pistolas, todas com a numeração raspada. Diante dos fatos, os corpos foram encaminhados à IML em Alfenas, bem como todo o procedimento foi feito também nas dependências da BRPC, da Delegacia Regional, em Alfenas. Os irmãos eram procurados por envolvimento em um crime bárbaro registrado em Resende. Gustavo já tinha, inclusive, um mandado de prisão em aberto por homicídio cometido em Minas Gerais. Quatro pessoas foram assassinadas na zona rural de Resende durante um assalto em um sítio. Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos, e dois filhos dele, Luiz Otávio Campos de Cássio, de 31 anos, e um menino de 8 anos, além de um funcionário do sítio, Rodrigo Dionísio Machado, de 28 anos, foram mortos com tiros na cabeça. Marcos Roberto ainda chegou a ser espancado. As vítimas estavam desaparecidas desde o dia 7 de outubro. Os familiares estranharam a falta de contato deles e pediram a ajuda da polícia. Dois dias depois, os policiais fizeram uma vistoria na propriedade e encontraram vestígios de sangue e um chinelo que seria do garotinho. Também havia terra remexida perto de um córrego e isso chamou a atenção dos investigadores. Eles cavaram e conseguiram encontrar os corpos. O carro de uma das vítimas havia sido roubado e foi encontrado com marcas de tiros em um outro bairro de Resende. A partir daí, a polícia começou uma investigação para entender qual teria sido a motivação do crime e quem seriam os envolvidos. Pouco depois, descobriram que os criminosos tinham a informação de que Marcos Roberto receberia a quantia de R$ 60 mil pela venda de gado. O menino teria sido morto porque reconheceu Gustavo, que já trabalhou no sítio. Três homens participaram da chacina. Um deles já havia sido preso no dia em que os corpos foram encontrados. Os outros dois, Ricardo e Gustavo, conseguiram fugir para o sul de Minas e ficaram escondidos no sítio. Os corpos das vítimas já foram sepultados. Marcos Roberto e os dois filhos foram enterrados em Resende e Rodrigo foi sepultado em Queluz, em São Paulo. Os fatos agora estão sendo estudados pela Polícia Civil e tão breve seja o fim dado, serão encaminhados, os autos serão encaminhados ao Poder Judiciário. É importante salientar que também, na data de sábado, a Polícia Civil deu ciência ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em virtude do procedimento eletrônico entrante no Estado de Minas Gerais. Bom trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais, juntamente com a Polícia do Rio de Janeiro. Esses dois covardes foram lá, mataram todo mundo por conta de dinheiro, de uma venda de gado, não conseguiu roubar o dinheiro ainda e o menino reconheceu que um deles tinha trabalhado lá e eles fugiram para o sítio aqui entre Eloy Mendes e Paraguaçu. Só que aí a polícia veio e trocar dinheiro com a polícia, deveria para o capeta. A polícia acabou mandando os dois para os quintos do inferno. Olha aqui. Legenda Adriana Zanotto